13, se não conhece as menor talibã, focado em fruto estelionado Prata lacrada, eu vou com a de iguana, trava digital, nota da M4 Tipene na face, que que juvenil, colombia aromática, fumaça subiu As prata destaca, vou com a cunhada, trajado de setela de fio a fio 380 refrigerado, pra minha proteção, só bala no largado Se pode sereno, risco bobojá, com madruga sinistra em campo minado Idrido e trinta, embaça com a brisa, não vejo reflexo, maldade dormida No meu dialeto, passa a visão, que toma moboizão, puxa pra avenida Não pega, não pega, não pega, não pega não Os talibã que aplica fruto, tá levando tudo, barraco, fardão Não pega, não pega, não pega, não pega não Os talibã que aplica fruto, tá levando tudo, barraco, fardão Não pega, não pega, não pega, não pega não Os talibã que aplica fruto, tá levando tudo, barraco, fardão Eu tô na boca, é o meu plantão, moletom e touco, vou de tubarão Cheio de prata, sacola na mão, no bolso de chave o famoso verdão Aqui em SP, cê sabe que tá 13, difícil entender, explico pra vocês E a menorzada na boca destrava, e hoje passa nada, tá com os trinta e treze Se não conhece, as menor talibã, focado em fruto estelionato Pra tá lacrado, eu vou com antigua, na trava digital Na data da M4, de pena e na face, que que juvenil Colômbia, aroma de fumaça subiu As prata destaca, vou com a cunhada, trajado de setela de fio a fio Trezentos oitenta, refrigerado, pra minha proteção, só bala nos largados Se pode sereno, visto bobojá, com madruga sinistra, encampo e nada O recrido e trinto, passa com a brisa, não vejo reflexo, maldade dormida O meu dialeto, passa a visão, que tomamos boizão, puxa pra avenida Não pega, não pega, não pega, não pega O talibã que aplica fruto, tá levando tudo, barraco, fardão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí E aí E aí E aí E aí